Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero hoje no Dia Internacional da Mulher poder começar a fazer a minha saudação às nossas taquígrafas, a todas as servidoras desta casa que tem nos acompanhado nos trabalhos e quero dizer que hoje é um dia muito especial, principalmente para as mulheres que estiveram nas ruas no final de semana na defesa de Luiz Inácio Lula da Silva e pela democracia quero prestar essa homenagem não somente à presidenta Dilma como também à esposa de Lula, dona Marisa. E faço, senhor presidente, pedindo na íntegra o meu pronunciamento com divulgação na voz do Brasil porque merece o povo brasileiro saber o que está acontecendo verdadeiramente conosco, com as mulheres, saber que nós estamos na luta e que nós queremos um Brasil cada vez mais inclusivo, democrático e das mulheres também. Muito obrigado, nome do deputado. A voz de senhores será atendida na íntegra. Gonzaga Patriota, PSB do Pernambuco. Senhor presidente, hoje é um dia muito...